Na noite de sábado, um corpo de um idoso de 82 anos foi encontrado por familiares no interior de uma residência no distrito de Herculândia, no município de Vaté, cerca de 55 quilômetros da cidade de Umuarama. Djalma José da Silva morava em uma residência na rua 7 de setembro, há cerca de 14 anos. O filho da vítima, que estava na igreja e ao retornar para a residência, encontrou o pai todo machucado e já sem vida, num quarto que estava totalmente revirado. Eu estava em casa, quando o Pedro, meu irmão, ligou. Aí falou, Geraldo, preciso ser urgente aqui. Eu falei, aconteceu Pedro? Aconteceu uma coisa aqui. Falei, fala logo para mim, de rápido, que já era nove e meia da noite. Ah, o meu pai, o pai está morto. Falei, que jeito? Eu falei, não, eu só falo quando chegar aqui. Falei, não, fala logo, senão eu não consigo ir. Aí, não, foi assassinado. Aí, falei, meu Deus do céu, foi assassinado. Aí, falou, que jeito? Falei, para roubar, que está tudo virado o quarto. Está tudo aberto, as malas, sumiu tudo que ele tinha. E vocês já deram falta de alguns objetos dele? É, levaram o dinheiro que ele tinha, ele tinha de 5 mil, 6 mil guardados na mala ali, nos documentos dele, nos cartão, levado. E a casa estava arrombada, alguma coisa assim, ou não? Aqui, estava a porta, do fundo, estava aberta. E a luz, ele deixou a luz da mãe, quando foi para a igreja, ele levou a minha mãe para a igreja, Congregação Cristã. Quando voltou, ele busca, aí a mãe, não foi buscar a minha mãe, a mãe veio, chamou, chamou, nada, né? Aí o Pedro chegou, quando a gente foi, a encontro já, naquela situação ali. Sabe, aquele aposentado, né? E esse dinheiro é esperar a justiça, nós queremos justiça. A polícia suspeita de que o idoso foi vítima de latrocínio, roubo, seguido de morte. A equipe do IML recolheu o corpo do senhor Djalma para o exame de necrópsia. A equipe do IML recolheu o corpo do senhor Djalma para o exame de necrópsia. A equipe do IML recolheu o corpo do senhor Djalma para o exame de necrópsia. A equipe do IML recolheu o corpo do senhor Djalma para o exame de necrópsia.